Mulher de Ares, veja as principais características da mulher de Ares. Como é a personalidade da mulher de Ares? O que uma Ariana gosta de ouvir no amor entre quatro paredes? Como é a mulher de Ares? Como conquistar uma Ariana? Só pra você. Já vou dizendo que é uma mulher intensa. É uma mulher intensa e odeia gente lerda. Já começo o vídeo falando uma das principais características. Tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Michael. Vou falar pra você agora tudo que você precisa saber sobre o que gosta e o que não gosta. E como é a personalidade dessa mulher, que é uma mulher 220, muito fiel. E tudo que quer, ela corre atrás por si própria. Vamos falar da mulher de Ares. Primeiramente, por que você está no vídeo? Você conquistou, quer conquistar uma mulher de Ares? Você é a Ariana? Está se relacionando com a Ariana? Diz nos comentários qual é o seu signo e por que você chegou até este vídeo. O que esperar das mulheres de Ares? Mulheres arianas. Tendem a ser bem humoradas. Mas, eventualmente, pode sim transmitir uma imagem arrogante à primeira vista. Atenção! Como o tema desafio faz parte da sua natureza, geralmente a mulher Ariana gosta de pisar em áreas onde homens predominam. No amor, no trabalho e na família, a Ariana gosta de conquistar tudo por si própria. Por isso, ela gosta de desafios. Conquistando o seu lugar corajosamente, carregando a bandeira da igualdade. Ariana quer vencer. Chegar sempre em primeiro lugar. Entre os primeiros, a Ariana é um signo que odeia estar em segundo plano. Seja no amor, no trabalho ou na família. Ele quer ser o filho principal, ele quer ser o amor da sua vida, ele vai ser o amor da sua vida. E no trabalho, eles adoram ocupar cargo de chefia, gerência ou até presidências. Esportes, trabalhos pesados, nada intimida a mulher de áreas. Mas todo esse foco tem um preço. Para as arianas, a tendência é ser um pouco mais difícil relaxar. Descontrair e deixar as coisas rolarem no seu próprio ritmo. Com todo o excesso de confiança, independência e pressa podem sim fazer com que a Ariana tenha medo de se envolver em relações onde possa ser dominada, controlada ou limitada. Mas é claro que isso não fecha a porta para a Ariana no amor. Muito pelo contrário, ser livre é muito importante para essa mulher. Ela não é indiferente e quer encontrar uma pessoa parceira. Ela dá liberdade, mas também quer liberdade. Mas entre quatro paredes, com certeza, ela vai dar uma canseira em você. A Ariana não aceita mais o que a pessoa deu o máximo dela na hora H. Se você vai fazer amor com uma mulher de áreas, tenha certeza, dê o seu máximo no primeiro encontro já. Não queira poupar energia. Se você ficar com mimimi se poupando, não. A Ariana tem muitas fantasias. É uma mulher que adora uma pegada mais forte. É uma mulher que adora uma pessoa verdadeira. Se você não quiser nada, fala assim, vamos só fazer amor, vamos ser amigos, vamos fazer amor. Só isso. Agora, se você quiser um relacionamento, seja sincero. Fale pra ela, sabe aquela pegada mais forte, aquele carinho na nuca? Aquela pegada na coxa? A Ariana gosta disso. Não seja um cara mimizento. Ai, eu não gosto que rele em mim aqui. Você vai perder essa mulher na hora H, hein? Tá bom? Por ter uma essência forte e independente, a mulher de área geralmente atrai muitos amigos e tem um espírito aventureiro que se reflete tanto no lazer quanto no trabalho. Onde não temer de buscar inovações. Por ser extremamente competente na carreira, quer escolher sempre uma que pode galgar o sucesso e pode subir na vida. Ela adora ganhar dinheiro, sim, ela gosta de luxo, gosta de coisa boa, gosta de viajar e gosta muito de uma pessoa que gosta de viver. Se você é uma pessoa que vive presa em casa, olha, eu vou ser direto aqui reto. Geralmente, taurinos não dão certo com pessoas diárias. Cancerianos também dão um conflito muito grande. Não estou dizendo que não vai dar certo. Muitas vezes vai dar conflito, porque o taurinho é muito caseiro e a canceriana, ela é muito, muito possessiva. Toma cuidado, hein? Assim como a energia para gastar tudo o que ela gosta de fazer. Ela gosta de viajar, ela gosta de fazer caminhada, ela gosta de academia. Ela odeia a gente que não se cuida da alimentação do corpo. Cara, se você quer uma mulher, pra você dar aquela corridinha, andar de bicicleta, ir numa montanha. Cara, a Ariana é tudo que você precisa. Você imagina dar uma pegada gostosa com a mulher dessa noite e depois de manhã dar uma caminhada. Ela tem energia pra isso. Ela é de Ares. Ela vai fazer aquele amor que vai deixar você de perna mole. E de manhã, amor, caminhar. Eita porra, mas você tá aguentando. Eu aguento. Ela vai aguentar você. Ela aguenta o ritmo, cara. Vai por mim. É uma mulher intensa. Verdadeira. Se até agora o que eu falei fez sentido, curta, compartilha, inscreva-se no canal. Não acabou. Só deixa o seu like e deixa os comentários se o que eu falei até agora fez sentido ou não. Seguindo o vídeo. Uma coisa que você tem que saber ao lado de uma Ariana. A Ariana, ela está sempre pronta pra agir. Ela tem muita energia, coragem e espontaneidade. Se você quer uma mulher submissa, não vai ser a mulher de Ares que você vai ter pra sua vida. Porque a mulher de Ares, ela é opiniosa. Se ela não gostar, ela vai falar na sua cara que não gosta das coisas. Se você é uma pessoa muito sensível, já não dá certo. Se você é aquela pessoa que fica de codoça, não vai dar certo. A Ariana, ela é intensa em todos os sentidos. Uma coisa que pouca gente fala. A mulher de Ares é muito romântica. Sim. E costuma ser decidida no amor. Quando se interessa por alguém, deixa isso muito claro. A Ariana é aquela mulher na balada. Ela vai pra cima do cara, você vai gostar. Ela não fica trocando olhar. Ela troca o olhar e vai pra cima. Fala, meu filho, e aí? Você tá me olhando por quê? Bora? Ela vai dar uma direta no cê, meu filho. Autoconfiante, não aceitou não como resposta. Sem antes esgotar todas as possibilidades. Nas relações, mesmo apaixonada, faz questão de manter as suas próprias opiniões. Conta da energia, faz sexo como ninguém. É um dos signos de maior libido da astrologia. Sim. É um dos signos de maior libido da astrologia. Seu principal desafio é controlar a impulsividade. Uma vez que pode sim deixar você um pouco ciumento. Se você for uma pessoa assim, muita pegada, não gostar da muita liberdade, talvez você fique um pouco de ciúme da sua Ariana. Vamos falar aqui como ser um par perfeito para a Ariana. O par perfeito de Ares tem as características do seu signo complementar, que seria Libra no caso. São pessoas gentis, diplomáticas. Como nem sempre as arianas conseguem controlar suas ações, admiram quem poderá antes tomar uma decisão. No fundo, busca parcerias que ajudem a manter suas ideias bombásticas dentro da realidade. Mas precisam ser constantemente estimulados. Odeio gente preguiçosa e gente que faz corpo mole. Olha, eu vou falar uma palavra aqui, muita gente vai achar ruim, vai escrever no comentário que não é assim. Mas Ariana odeia gente burra. Se você é uma pessoa burra, se você não tem conteúdo, se você não gosta de estudar, não gosta de fazer... Se você é uma pessoa encostada, não tem nenhum emprego, não quer correr atrás, não quer subir na vida. Ares não foi feito para você, seja homem ou seja mulher. Vou deixar bem claro aqui. Como conquistar uma mulher de Ares? Ariana gostam de aventuras. É preciso energia para acompanhá-las. Por serem imediatistas, não é sempre que dão continuidade às relações. Para se manterem apaixonados, precisam de movimentos. Se estiver interessado em uma mulher de Ares, evite ir sempre nos mesmos lugares ou fazer as mesmas coisas. Ela odeia mesmo isso. Aposte no sexo não programado em lugares pouco convencionais. Sabe aquele beijo gostoso do nada? Ariana gosta disso. Ariana gosta disso. E na hora do vamos ver, faz uma preliminar gostosa. Use essa língua aí, deixa ela louca. Tá bom? Como são sinceras as mulheres de Ares, esperam que seus parceiros também sejam sinceros. Diga com clareza o que querem e evite manipulações. Tá bom? Então, se você é uma pessoa, como eu disse, que não quer nada na vida, não quer subir na vida, meu, sai fora de Ares. Ares quer poder, Ares quer vencer na vida, Ares quer um carro bom, Ares quer viajar. Sabe aquela pessoa que fala assim? Amor, fica uma semana, vamos viajar? Do nada. Ares é assim. Hoje tá aqui, amanhã tá ali. Ares tá muito em movimento. Ares odeia ficar parado. É um dos signos de maior energia da astrologia. Se você pegar os maiores esportistas, muitos são arianos. Os esportistas que vencem, muitos são arianos, são determinados. Empresários de sucesso são arianos. São determinados. Muita mulher política é ariana, é determinada. Odeia perder. Ares sempre tira o melhor de tudo. Se você quer uma mulher de Ares pra você, passe confiança pra ela. Entre quatro paredes, dê o seu máximo. Ela vai ser sua pra sempre. E nunca traia a confiança dela. Só vai trair uma vez. É isso que eu digo. Tá bom? E aí, meu senhor de luz, você gostou do vídeo? Fez sentido pra você? Ficou alguma dúvida? Deixe nos comentários que eu respondo pra você, tá bom? Eu sou o astrólogo Maicon. Espero que você seja feliz no amor, no trabalho e no dia a dia. Que quem você ama, te ama em dobro. Se você é procuradoriana, ela é uma mulher top. Basta você se fazer top também, tá bom? Ares não liga muito pra roupa de marca, né? Ela liga pra uma pessoa que queira vencer. Tá? E outra. Se você quer uma mulher intensa, que não para, é pra você. Tá bom? Eu sou o Maicon. Aquele beijo. Curta, compartilha. Se inscreva no canal. E eu fui. Para, 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 para tudo. Você gostou, clica no sininho. Se inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o nome. Siga o nome. No YouTube também. No Facebook. Eu sou o Maicon. Aquele beijo. Dia abençoado. E eu fui. E eu fui.